Até a Amazônia é um digital circo Bem-vindo ao Circo Digital Este vai ser o melhor espetáculo do mundo que você já viu Onde que eu tô? A saída! Ai, 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 meu Deus Ai, 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 ai O Caí, este é o novo dos seus NPCs, não é um otário novo Que você não tem que repetir toda a música de novo Eu não vou repetir Onde eu esqueci O cara entrou nessa admissão Como é que eu tiro esse NPC? É só começar Deu o cérebro pra todo mundo O que é que tá acontecendo? Nem sei onde Qual são vocês? Só me deu um óculos estranho, mas Me tô aqui Quem são vocês? Onde É que você tá aqui Opa, né? Opa, né? Opa, né? Opa, né? Eu não tenho uma... É que... nada não quer dizer não é tipo de palavrado isso só de você tem que desligrar de maravilha você não pode falar palavrão ai caramba isso é verdade é mas não sabemos como não dá aquela boca de é mas não tem rio meu novo lar mas é o nosso amigo ali aqui fizeram um coleção de chatos agora entendi isso tudo é só um sonho que eu vou fazer até eu acordar claro quebrar minha massa ou cair e aqui fica o circo da diversão você pode se divertir você pode brincar aqui é os parquinhos você pode ir para a parte aquática ou ir na roda gigante de noite é só alegria a escolha é sua então e a gente já vê tudo aqui fica o volte a gente faz aventura aqui aqui é só alegria e meus olhos vão ficar observando você olá olá cai eu te amo onde que a lua fica passando na presente comi aqui não nossa eu acho que você vai ter que limpar isso eu limpo chel não não que doido por que você faz isso não não tem uma saída de emergência ali e aí 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 e você se consegue que qual o seu nome garota no nome meu nome é e aí é que eu tô lembrando meu nome e aí ninguém lembra o meu nome o que eu vou contar no circo digital um que não pode ser qualquer coisa você ai com meu nome Se você bater fazer qualquer coisa Se você bater fazer corrida Ah, tá bom, escolhe qualquer um Vamos volvendo Que tal isso, por exemplo Você tem errado, é péssimo Que tal de Bongni Ah, é claro. Calcilda, você detecta. É um bolinho de festa? Não. São parecita. É uma aventura bem simples aqui dentro. Quer uma aventura aqui? Não, eu não quero uma aventura aqui dentro. Anima, Joby. Você vai adorar a animação aqui dentro. Vamos lá. Gatinho de burgote. Ah, 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 ah. Gatinho de burgote. Deixa eu bater aqui. Não. Diver de minhas pequenas estrelas. O que foi isso? Ah, é só o Caíva. A gente vai ficar loucos, né? Ah, não. Você vai... Pô, pô. Não, não. Caramba, eu peguei a minha alhada. Ah, não. O zumbi morreu. Ah, e vocês querem comer uma coisa? Ah, eu sei. Eu peguei a minha alhada. Ah, a minha brigada é bem alhada. Não, nem um pouco. Era a última vez que eu falei com ele, ele tava enlouquecido. E você? Você é nova aqui, né? Eu ganhei o som, mas... Ai, eu sei, não. Não, 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 não. Era a minha preferida, era a gireia, você. Hum, é que tal a gente fazer uma coisa? Hum, é tudo que foi um sonho. É um sonho. Hum, é tudo que eu não... Não, é que a dinâmica consegue tudo. Ai, eu já consigo dizer coisas. Tá, eu, você e a Pónik vamos fazer. Wendy e tu vão fazer. Esco... Hum, essa é a sua voz, faz uma dupla? É claro que sim. É só... Eu vou lá, garota. Quebraram a minha máscara de comédia. Ai! Ai, sim, me assustou. Onde fica o nosso quarto? Nossa, não tem um lugar pra você. É muito estranho, só bater uma máscara. É estranho, já parecia aqui. Não consegui sair daqui, a gente não sabe como sair daqui, mas com essas coisas difíceis. Aqui ó, deixa eu tirar a mão. Isso é um sonho, não é? O que é que a gente tá fazendo daqui? Onde a gente tá? Onde a gente vai baixar a mão? Será que ele não tá na casa? Não sei, eu já vi da casa dele. Não, isso não é certo, isso não é certo, não pode fazer isso. E nunca deu errado. Vai dizer uma coisinha no seu quarto. Que você vai achar um sonho. Mas comigo eu tenho medo. Você sabe, eu tenho medo de minhoca. Valeu, carinha. Cuidadinho. Agora eu tô indo embora. Tchau. Nada, tchau. Só não pode me orar em 6. Eu vou sair correndo. Olha, eu sei que essas piadas não é engraçado. Eu tô de piada. Eu espero. Eu tô de piada. Eu vou sair aqui. Eu tô de piada. Ah ai. Ai 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 ai. Quem vai sair e ai 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 ai? Quem vai sair de mim. Essa é um sonho. A gente vai sair de mim. taking place colar a melhor opção de crédito adata para pagar o alimento no O que é isso? 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 Obrigado. Cadê a pung? O carro ficou enlouquecendo. Não está tudo bem. O carro ficou enlouquecendo. Ah, deixa eu dar rolante. Tudo era isso não. Oi, por que eu falei isso? Oi. Lembra que eu não tava na minha máscara de coberta? Cadê ela? Bom, menino. Eu vou ter respostas. 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 mas aqui calve enlouqueceu calve enlouqueceu porque ninguém falou isso pra mim agora você vai pro burão nossa nem acredito que aconteceu com o qual tá mas não precisa ser o ultimo ah obrigado eu to sentindo muita dor eu tenho que me desculpar eu só queria que vocês não saíssem por causa do meu trabalho sabe isso ai coisa não entendo mas eu tenho que me desculpar vocês sabem que não gosto muito do meu trabalho mas eu acho eu acho que ninguém sobe o potas fervoite mas eu acho que a aventura acabou esse seu prêmio é uma grande comida da bolha foi feita com amor e paixão eu tô morrendo de fome eu tô morrendo de fome não pode ficar com fome eu já sei quando você faz coisas a gente não tá com fome mas você não mas tudo isso é só digital e como a gente consegue comer você quer deixar em quarto sem boca hum você não não hum 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 Você acha que merece receber? Você acha que merece receber?